Olá, bem-vindos a mais uma aula de desenho. Muitas técnicas utilizadas há muito tempo atrás são usadas até hoje. Talvez você as use, mesmo sem saber. Agora chegou a hora de aprimorar os nossos conhecimentos. Nas artes visuais, a composição significa o arranjo dos elementos visuais, ou seja, a maneira de como serão organizadas as linhas, formas e espaços, observando o emprego de cores, tons, texturas e a profundidade. Hoje, aprenderemos como iniciar um processo de composição, observando todos os elementos necessários para que ela fique visualmente equilibrada. Então pegue o lápis e o papel, que o Praticarte começou! E aí, pessoal, como é que estão os estudos? Espero que tenham praticado. Nós pedimos na aula anterior que assistissem filmes, que fizessem umas fotos ou apenas observassem algumas imagens. Isso tudo era muito importante para treinar a capacidade de percepção e observação de acordo com todos os elementos que nós abordamos na aula anterior. Então agora vocês vão botar tudo isso na prática, fazendo o nosso primeiro desenho de observação. Vocês irão utilizar a regra dos terços, questão de proporção entre os elementos e o olhar de vocês. Vamos em frente? Agora, pessoal, vamos fazer a nossa prática. Primeiro, nessa aula, é importante vocês saberem que nós vamos utilizar um papel para desenho. O papel que eu estou utilizando é um papel tamanho A3, que é o melhor papel para que vocês possam ver como está ficando o trabalho. E caso vocês possam adquirir esse papel, é melhor para que vocês treinem a questão das proporções e da regra dos terços. Nós utilizaremos também os lápis HB, 2B e 4B. Ou se preferir um desenho com uma intensidade maior de iluminação e sombras, você pode usar o 6B. Eu também estou utilizando uma borracha limpa-tipos. Não necessariamente você precisa dessa borracha, mas ela é importante em caso de erros delicados para que você possa corrigir pontualmente e sem danificar as luzes e as sombras que você eventualmente tenha criado no desenho. E temos também uma borracha comum, uma borracha plástica, que pode ser de qualquer marca, para você utilizar no desenho. Todos esses materiais, eles não são necessários para você. Repito, eu apenas estou mostrando para que você saiba que conforme for avançando, nós utilizaremos esse tipo de material. Então vamos começar. Eu vou utilizar um lápis HB para fazer o esboço. Aqui eu tenho uma referência. São frutas de madeira, que foi o melhor que eu pude escolher em termos de textura e cor para que vocês pudessem reproduzir o nosso desenho de observação. E eu dividi antecipadamente a minha folha com a regra dos terços. duas colunas na vertical e duas na horizontal, dividindo o papel em nove espaços. Isso vai ajudar você a posicionar melhor os elementos para que você possa desenhar. Assim como nós temos ali, a bandeja onde estão as frutas, elas estão em uma posição perfeita em relação ao papel, já que o fundo que nós temos é proporcionalmente igual ao papel que estamos utilizando. Então nós vamos deixar apenas algumas margens aqui do lado, exatamente igual como temos ali, e você vai fazer uma marcação muito simples. Dessa forma, você delimita o limite que vai utilizar aqui para fazer a bandeja. Então vou fazer um esboço bem simples da bandeja, que não necessariamente precisa ser perfeito. Vamos fazer movimentando o braço de uma forma bem leve, igual nas nossas primeiras aulas em que fazemos esse tipo de exercício. e depois faremos os eixos das frutas que nós temos, exatamente como na aula passada treinamos. A linha que definimos como o horizonte dessa imagem, ela fica um pouco abaixo das margens que nós temos na bandeja. Então você fará a base e subirá um pouco o canto da bandeja, além da linha que nós estabelecemos aqui no quadrante. Agora eu executei o esboço da bandeja. Então nós vamos posicionar aqueles eixos relativo a cada elemento da imagem, no caso as frutas. A primeira fruta, ela vai ter um eixo bem vertical, como vocês podem ver. A segunda também, no entanto, ela é menor. E a terceira fruta, que é um cacho de uvas, ela vai ter um eixo diagonal por causa da base de onde saem as frutas. Então, quando nós pensamos nisso, nesse posicionamento, estávamos levando em conta a regra dos terços. Lembra dos pontos que nós falamos como pontos de atenção bem importantes? Então nós vamos posicionar essas frutas mais ou menos nesse ângulo de visão. E lembrando que eles são super relevantes porque fica mais confortável para o observador compreender os elementos e percorrer a imagem como um todo, se os elementos estiverem próximos desses pontos. Então agora vamos fazer o eixo da primeira fruta. Fiz o eixo vertical da primeira fruta e agora vou fazer o da outra. Ela fica posicionada mais ou menos no centro do desenho. E o cacho de uvas fica na diagonal. Vale ressaltar que essa observação, eu estou usando materiais ideais. Nós temos um material feito de madeira justamente para que fique mais simples a observação das luzes, das sombras e que não tenham texturas contrastantes, como vidro ou plástico. No entanto, você não precisa ter um material de madeira em casa. O objeto que você tiver preferencialmente liso ou sem etiquetas ou sem rótulos pode lhe ajudar. Se você tiver uma garrafa, uma xícara, uma chaleira, uma panela ou as frutas da sua mesa, você pode utilizar. O material e a referência que você tiver em casa vai funcionar. Agora que nós fizemos os eixos, é importante fazermos as formas. Lembra da nossa aula lá do começo que nós falávamos das formas geométricas para fazer a base do esboço? É isso que nós vamos aplicar agora. Uma dica importante sobre a composição é como nós estamos sobrepondo algumas imagens, alguns elementos, é importante que na hora do esboço você desenhe o elemento por completo. Aqui na nossa referência, essa fruta não está aparecendo por inteiro, mas para você não errar na linha, é importante imaginar toda a forma dela sobre a bandeja e atrás das outras frutas. Isso vai fazer toda a diferença no final. Tchau! 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 O momento do esboço é um momento muito importante. Agora que eu já esbocei todos os elementos do nosso desenho de observação, é fundamental que percebamos se há algum erro na proporção desses elementos. Por exemplo, essa primeira fruta que eu fiz, ela está aparecendo menor do que deveria em relação à fruta do meio. Então, vou aumentar o tamanho para que fique proporcional. Se você tiver dificuldades ou estiver utilizando elementos maiores do que os meus, você pode fazer uma medida proporcional com o lápis, em que você aproxima o lápis da sua visão e tenta observar o objeto que está atrás. Então, você vai fazendo medidas e reproduzindo essa proporção no papel. No entanto, se você conseguir observar todos os elementos e imaginar o tamanho de cada um deles em relação ao outro, fica muito mais simples de você perceber como funciona. Agora que eu já ajustei os formatos, eu preciso explicar para vocês um pouco como vai funcionar as sombras presentes nessa imagem. Aqui, nós temos uma iluminação que vem de trás de mim em direção ao objeto. Logo, são vários focos de iluminação saindo de trás para a frente do objeto. Portanto, a sombra fica projetada para trás e levemente nas laterais, por causa da iluminação que nós temos. Na sua casa, caso você tenha uma luminária, é ideal posicionar essa luminária em uma de suas diagonais para que você possa ter apenas uma fonte de luz, que vai ficar muito mais simples como o primeiro exercício. E então, nas próximas atividades, vocês podem treinar iluminações com duas fontes de luz ou com a luz natural. Assim que você for avançando, vai ficar tudo muito mais fácil. Agora que eu já fiz essa parte, eu vou reforçar um pouco as linhas, acrescentar alguns detalhes nos meus objetos. E na próxima aula, nós faremos o sombreamento dele de acordo com a iluminação e a referência visual que você tem. Agora que o esboço já está feito, eu vou fazer pequenas marcações relacionadas à sombra. A sombra que eu vejo é bastante suave na parte de trás do desenho e mais intensa abaixo, onde nós temos as frutas. Então, eu vou fazer uma marcação bem suave na sombra mais evidente e outra bem suave, onde está a sombra mais clara. E na próxima aula, nós vamos finalizar. Então, essa é a parte que nós fizemos o esboço. Agora, aguardo vocês na próxima aula para aplicarmos as luzes e as sombras. Até a próxima! Na aula de hoje, você aprendeu a esboçar uma composição real. Põe em prática tudo o que aprendeu e até a próxima aula! Tchau, tchau!